Fala pessoal, Hitok na área, e hoje a gente vai falar aqui sobre uma pergunta que eu recebo muito. E aí Hitok, o que você tá achando desse update? E aí Hitok, como é que tá o Escape from Tarkov? E aí Hitok, as coisas estão... Tarkov tá bom, tá pior? Bom cara, a minha... vamos fazer uma análise dessa versão atual do Update 0.9, né? Um pouco atrasada, mas em tempo antes do Update 0.10, né? Atualmente o Escape from Tarkov tá numa fase de desenvolvimento muito mais intensa do que antes. Muitas coisas estão sendo mudadas rapidamente, testadas, e isso é legal e não é tão legal. Depende do seu estilo de jogo. Se você é um player Hardcore que joga o dia inteiro, todo dia, 5, 6 horas por dia, pra você isso é indiferente, né? Porque você joga bastante, você consegue bastante coisa. Mas os players mais casuais, e o grupo que eu me encaixo nesse momento, os players mais casuais, porque eu não tenho tido muito tempo de jogar, estão sofrendo bastante com isso. Mas é isso, é a fase de testes, né? Enquanto a gente ainda tá... Muita coisa tá sendo desenvolvida, tá aprendendo. Então é normal que mudanças aconteçam com uma maior velocidade, até pra melhorar a dinâmica do game pro futuro, né? Antes do lançamento. Então muitas coisas têm que ser alinhadas até lá. Uma das coisas que tem chamado muita atenção é o Hit Registration, né, cara? E isso é uma coisa que chateia muito, porque atualmente o Tarkov tá com sério problema de Hit Registration, fora o The Sync, fora o lag do falta de servidor BR pra galera que joga no Brasil. Você ainda tem o problema do Hit Registration, ou seja, além de você não conseguir acertar o cara por conta do lag, Quando você acerta o cara, às vezes o tiro não conta, entendeu? Então isso é um problema sério. E fora isso, é um aspecto que eu tô achando muito estranho no game, é que o jogo deixou de ser um jogo tático. Se você assistir meus vídeos mais antigos, você vai perceber que o meu estilo de jogo mudou bastante. Recentemente, dos últimos 2, 3 dias pra cá, mudou ainda mais. O meu estilo de jogo sempre foi um jogo mais tático, mais estratégico. Se você assistir meus primeiros vídeos, você vai saber isso. E muita gente me conheceu por causa desses vídeos e curtiu minha gameplay nesse estilo. Só que atualmente é meio difícil você jogar assim, porque por conta dos lags, dos The Syncs, essas coisas, o rush, o cara que corre, que vai pra cima, que joga como se fosse um Call of Duty da vida, tá tendo mais vantagem no game do que o cara que joga mais estratégico, mais na calma, mais tático. Isso é um aspecto que me chateia muito com relação ao game, porque quando eu comprei o game, quando eu gostei de jogar o game, foi nesse estilo, foi por conta disso. E atualmente isso meio que mudou. Bom, fora isso, a gente tem também a questão, né, do Hit Registration, como eu falei. E se você juntar os dois fatores, a questão do estilo de game tático que não tem funcionado, mais o Hit Registration, isso é um sério problema. Vou mostrar aqui pra vocês um clipe desse vídeo que vocês estão vendo, né, da última live, tá? E isso foi uma situação que rolou, mano, que sinceramente achei muito absurda, né? Tinham dois caras, os caras estavam me caçando e eu pegando os pixels e tal, acertando os caras e tal. Eu só tretei com esse único cara e no final eu tretei com um amigo dele. Você pode ver aqui, ó. Se não é o Rambo, eu não sei o que que é, mano. Fala vocês. Fala vocês. Vamos lá. Só é a melhor munição do game, hein? Só isso. Só é a melhor munição do game. Só. Só. Mano, olha o Tarkov. No total, ele toma 43 tiros, mano. 43 tiros. Ih, ele não morre. Ele não morre. Ele, provavelmente, por dois fatores. Os tiros não foram registrados. E a questão do level do personagem. O meu personagem, ele está atualmente no level 28. E esse cara, muito provavelmente, pelos equipamentos dele, ele é level 40 a mais. O jogo, por conta desses aspectos de jogabilidade diferente, que ele adaptou atualmente, e a questão do jogo tático não está sendo mais recompensado, o problema todo está sendo a questão de que o jogo está recompensando as pessoas que jogam mais horas do que as pessoas que jogam melhor. Eu acho que ele está ligado em você. Não sei se você consegue entender. O jogo, antigamente, a questão do jogo estratégico era um jogo mais tático. Então, se você jogasse certo, quando eu falo certo, não é que você tenha um estilo de jogo certo de jogar. Você joga certo ou você joga errado. Estou falando assim, você viu o inimigo, você esperou o momento certo para atacar, você foi na calma, você mentalizou ali a situação, você falou, vou pegar o cara aqui, vou pegar ali e tal. Esse tipo de situação não acontece mais, porque se eu não tiver a munição correta, se eu não tiver o equipamento correto, não importa a situação que eu estiver, se o cara tiver um loot melhor do que o meu, o cara vai sobreviver e vai acabar me matando. E isso é um fato. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Tem mais esse outro vídeo aqui. E isso é um caso que está dificultando muito o game. Eu acho que é uma parte do desenvolvimento do game que está sendo estudada, obviamente. Coisas estão sendo implementadas, coisas estão sendo testadas. Então, eu não acho que o jogo esteja uma merda. Muito pelo contrário. Eu acho que o jogo nunca esteve tão bom quanto ele está. Porém, os aspectos de desenvolvimento e de testes são coisas que realmente estão dificultando muito a vida dos players mais casuais, né? A galera que não é tão hardcore player, né? E como eu falei, o jogo começou a recompensar as pessoas que passam mais tempo nele do que recompensar as pessoas que jogam corretamente. Isso era uma coisa que eu falava muito antigamente. Quando a galera falava assim, ah, mas você está com loot bom, não sei o que, por isso que você mata tanto. E, cara, isso não era verdade. Não era verdade. Não era verdade por conta de... Antigamente, cara, até uma frase que o Predador falava e a gente ficava zoando na live, é, cara, mano, com uma Makarov e um sonho você consegue qualquer coisa em Tarkov, tá ligado? Tipo assim, mano, não importa se o cara estava de 6B, capacete full e tal, se você desse aquele tiro bem dado na fuça do filho da mãe, mano, tu estava feliz, tu matava o cara. E hoje em dia isso não acontece, né? Como o primeiro clipe que a gente viu, mano, o cara tomou 43 tiros e o cara não morreu. Se o jogo foca no realismo, se o jogo foca no hardcore, cara, 43 tiros de 5.5.6 dessa distância, uma, se o capacete dele não tivesse quebrado na vida real, né, já que o jogo foca no realismo, o pescoço dele teria quebrado com a potência do impacto e a distância que o tiro foi dado. O cara tomou 43 tiros, mano, ele teria quebrado todas as costelas. Era pra esse cara ter morrido, mas ele simplesmente não morreu, entendeu? Porque como eu falei, as armaduras elas são muito resistentes, muito mais do que elas realmente deveriam. E a minha munição, ok, não era a melhor munição, não era a munição BS da AK, pra quem conhece o jogo, era a munição BP. É a única munição que eu no level 28 tenho acesso. Então eu acho que isso é o que eles deveriam rever também, pra estar facilitando, pra estar equiparando a gameplay, né? Porque é meio difícil, mano, você tá lá level 1, é uma coisa, mas você tá lá level quase 30 e você ainda não conseguia, assim, batalhar com os caras mais altos, entendeu? Só porque você não pegou o level ainda pra desbloquear os itens, é uma parada meio frustrante. Mas eu acredito que isso vai mudar, com certeza, como muitas outras coisas mudaram, beleza? Pessoal, se vocês curtiram essa análise aí do game, dessa versão aí, diz pra mim aí nos comentários o que vocês estão achando, as experiências de vocês com o game, se você joga. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.